E aí pra noobs, sejam bem-vindos ao giro do LoL Drops, que rola sempre que sai alguma notícia mais quente que o Brandy e a N juntos, e não pode esperar até o final de semana. A Riot lançou hoje, dia 27 do 6, terça-feira, o teaser e algumas informações sobre o mais novo campeão do League, um Darkin chamado Kain, o ceifador das sombras. Inigualável, praticamente da letal magia sombria, Tieda Kain luta para alcançar o seu verdadeiro destino, comandar a Ordem das Sombras rumo a uma nova era de supremacia ioniana. Indiferente à maquiavélica degradação que ele causa em seu corpo e mente, ele impunha altivamente a sua arma Darkin, sinciente, o Raast. Só há duas possibilidades, ou Kain faz a arma dele obedecê-lo, ou a foice maligna o consome por completo, preparando o terreno para a destruição de toda a Runeterra. A passiva do Kain se chama Foice Darkin. Kain impunha uma arma ancestral lutando contra Raast, o Darkin que vive dentro dela, pelo controle. A cada jogo, um consumirá o outro. Kain aprimora suas técnicas sombrias, caçando oponentes à distância, enquanto Raast alimenta sua sede de sangue, enfrentando os inimigos de igual para igual. Se Kain vencer o confronto, ele se torna o assassino das sombras. Se Raast sair vitorioso, o Darkin consome o seu hospedeiro e assume o controle. Na forma assassino das sombras, ele vai causar dano mágico adicional durante os primeiros segundos de combate contra campeões. Já na forma Darkin, ele cura um pouco de todo o dano de magia causada a campeões. O seu Q, avanço afiado. Kain avança golpeando inimigos próximos ao final do movimento para frente. Tanto o golpe quanto o próprio avanço causam dano físico. O avanço afiado causa dano adicional a monstros. Na forma Darkin, esta habilidade causa dano adicional em percentual de vida contra todos os inimigos, exceto as tropas. O seu W se chama Encalço da Lâmina. Ele causa dano em linha, reduzindo significativamente a velocidade de todos os inimigos atingidos. Na forma assassino das sombras, ele deixa para trás uma Sombra Viva que conjura Encalço da Lâmina no lugar de Kain. O Encalço da Sombra Viva tem maior alcance. Na forma Darkin, o Encalço da Lâmina lança ao ar brevemente os inimigos atingidos. E, Passada da Sombra. Kain ganha um aumento de velocidade de movimento e a capacidade de atravessar paredes por alguns instantes, pasmem. Ao entrar em uma parede pela primeira vez, ele concede cura por um pequeno valor e a duração de Passada da Sombra aumenta significativamente. Kain não recebe o aumento de duração se ele estiver em combate contra campeões inimigos. E na forma Assassino das Sombras, ele ganha velocidade de movimento adicional e imunidade à redução de velocidade ao ativar a Passada da Sombra. Ou seja, vai virar um Mastery atravessando paredes. Beleza, Riot? E a sua Ultimate, Invasão Umbral. Kain pode invadir o corpo de qualquer campeão inimigo que tenha sofrido dano dele recentemente. Invadir o corpo de um campeão, Kain fica inalvejável por alguns segundos, igual a Ultimate do Zed, basicamente. Caso a habilidade seja reativada durante esse período, o efeito é encerrado mais cedo. Kain se desprende do corpo da sua vítima causando dano explosivo. Na forma de Assassino das Sombras, Invasão Umbral pode ser conjurada de uma distância maior e redefine o dano mágico adicional de a foice Darkin depois que Kain eliminar a sua vítima. E, na forma Darkin, Invasão Umbral causa dano como dano adicional em uma porcentagem da vida máxima da vítima, curando Darkin no processo. Kain é um pesadelo insaciável e surrateiro que usa os corpos das suas vítimas para dar uns rolês. A Ultimate do Ceifador das Sombras já é terrível o suficiente, mas pior do que isso é sua capacidade de surgir de repente de qualquer parede no Rift. Kain é o único campeão do League que pode mudar de classe no meio do jogo. Se os campeões mais frágeis da outra equipe estiverem carregando, ele pode se concentrar em atacar oponentes em longa distância para se tornar o Assassino das Sombras. Se a equipe de Kain precisa de uma linha de frente mais parruda, Haast é a solução. Kain e Haast são meninos gulosos e você tem que alimentá-los emboscando as rotas e causando dano a campeões. Se demorar muito tempo para se transformar, você vai ficar para trás no meio do jogo. As duas formas de Kain têm seus próprios riscos e vantagens. O Darkin tem um controle de grupo telegrafado e acesso limitado à retaguarda inimiga. Já o Assassino da Sombra tem um dano sustentado muito limitado e seu controle de grupo não é eficaz. Dê uma espiada na composição de equipe deles e escolha com sabedoria. E a sua Ultimate, Invasão Umbral, possibilita algumas interações muito interessantes com outros campeões móveis. Por exemplo, se você vê um Shen inimigo usando a Ultimate para chegar na rota inferior, você pode se aproximar, atacar ele, invadir o corpo e pegar uma caroninha com a Ultimate dele. Como já dito em resumo, este campeão pode fazer linha de frente ou ser um assassino, dependendo das suas escolhas em cima da quantidade de energia do adversário acumulada para a transformação. Para mim, até então, é uma das temáticas mais incríveis e um dos campeões mais bonitos já feitos pela Riot. Mesmo em sua forma original, sem skin nenhuma, os efeitos são absurdos. Logo mais, sai vídeo no canal com gameplay direto do PBE, então fica ligado para mais novidades sobre o Kain. Até o próximo vídeo, abraço de voliurso e tchau!